É o item de número 3, último item da pauta, relativo ao pedido de reconsideração interposto pela Painel Energética S.A. em face do despacho número 1848 de 2017, que indeferiu o pedido de alteração do cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica Painel, assim como deu outras providências. Diretor relator, André Peptoni. Bom, por intermédio da resolução autorizativa 3954-2013, a Painel Energética foi autorizada a implantar e explorar, sob o regime de produção independente de energia, a PCH Painel, com 9,2 MB de potência instalada, localizada no município de Painel, Estado de Santa Catarina. O início da operação comercial das unidades geradoras da usina estava previsto para até 16 de outubro de 2015. Em 27 de junho de 2017, por ocasião da 23ª reunião pública deste colegiado, esta diretoria decidiu unanimemente indeferir o pedido para alterar o cronograma de implantação da PCH Painel e determinar a SCG que instaurasse processo administrativo tendente a executar a garantia de fiel cumprimento à usina e determinar a SFG que instaurasse processo punitivo tendente a revogar a autógrafo da PCH e a decisão foi consubstanciada no despacho 1848-2017. Inconformada, a Painel Energética protocolizou o pedido de reconsideração contra a decisão. Em 17 de julho de 2017, o processo foi distribuído para o sorteio a essa relatoria e o processo foi escrito na pauta da 41ª reunião pública ordinária, realizada em 31 de outubro de 2017, contudo, foi retirada de pauta para instrução complementar. Em 16 de novembro de 2016, essa relatoria se reuniu com representantes da sociedade controladora do interessado e, por intermédio do memorando 30 de 20 de fevereiro de 2018, a SFG apresentou manifestação sobre o pedido de reconsideração interposto pela interessada e, por meio do memorando 107 de 23 de abril, a SFG reiterou os termos do memorando 30 de fevereiro de 2018 quanto à nota técnica 61 de maio de 2017. É o relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela Diretoria. Senhores diretores, considerando que foram preenchidos requisitos formais de tempestividade, legitimidade e interesse, vamos conhecer o pedido de reconsideração. E quanto ao mérito do voto do diretor Jurosa, na 23ª reunião pública ordinária de 2017, a gente transcreve alguns excertos. Aqui eu vou lê-lo para contextualizar bem a questão. Então, dizia o diretor Jurosa que, com razões para a alteração dos marcos do cronograma, a empresa alega a crise econômica do país e a sua decisão empresarial de implantar 180 megas em centrais eólicas, com recurso próprio e de terceiro, com elevado custo, o que restringiu sua capacidade de investir. E aí sai justificando a dificuldade de consolidar o empreendimento. E, ao avaliar cada um desses argumentos, a SFG apontou que todos os alegados são itens críticos, uma vez que não foram equacionados, ressalvando apenas a questão fundiária, que não foi analisada por ausência de informação. E conclui que, considerando o que até aqui foi exposto notadamente diante das constatações da SFG, entende que o diretor Jurosa que o pleito da painel energética para alterar o cronograma de implantação da PCH painel não deve ser acolhido. E, nesse sentido, caracterizando o descumprimento do cronograma de implantação do empreendimento, então deve ser pertinente a instalação dos respectivos processos. E, no pedido de reconsideração, a recorrente argumentou que, nos autos do processo citado, a diretoria colegiada teria deferido o pedido para alterar o cronograma de implantação da PCH Campo Belo, apresentado pela Sociedade Coligada Campo Belo Energética. Por sinal, como diz, coligada da painel. Então, a decisão foi materializada pela Resolução 62.13.17. Assinalou que integraria o Grupo Econômico Atlântico Energias Renováveis, que estaria buscando alternativas de financiamento, pois, diante da atual situação política e financeira que o país passa, o crédito está mais caro e escasso, mas, como última medida, pode construir a PCH Painel com recursos próprios, que faça sua liquidez. E alegou que, por considerar a impossibilidade de simples renovação da licença de instalação, a LI 12-2010, que foi válida até outubro de 2016, portanto vencida, solicitará ao órgão ambiental emitir nova licença. Salientou que não haveria obrigatoriedade na venda de energia antes do início das obras e que a ausência de contratação de equipamentos e serviços não poderia justificar o indeferimento do novo cronograma, pois, tendo em vista o excelente relacionamento do Grupo Atlântico que tem com seus vários fornecedores, este é um ponto superado. E o único fato pelo qual as obras não iniciaram ainda é o licenciamento ambiental. Argumentou que o parecer de acesso seria obtido após a aprovação do novo cronograma e que não haveria suposta irregularidade fundiária na PCH Painel e alegou que não haveria qualquer prejuízo no atraso na construção da usina. Então, do pedido de reconsideração, reproduz-se o seguinte trecho, é da conclusão, onde, conforme amplamente explanada, a PCH Painel foi duramente punida com essa decisão, aquela do doutor Jurosa, que o colegiado acompanhou, que, por todo respeito, deve ser revista. E aqui traz os argumentos. Bom, deve-se observar que não há que se cogitar em segurança jurídica e nem mesmo em legalidade da decisão, haja vista que a decisão tomada, no caso, paradigma citada recorrente, não indica e nem demonstra violação ao princípio da isonomia, mas mera alteração superveniente em perspectiva de interpretação administrativa aplicável aos pedidos para alterar cronogramas e empreendimentos de geração. Verifica-se que os critérios de exame aplicados ao pedido da PCH Painel, decidido pelo despacho 1848-17, foram efetivamente mais rigorosos que os aplicados na PCH Campo Belo. E nada há de irregular nisso, pois a ANEL não se encontra indefinidamente vinculada às interpretações que faz sobre o alcance da aplicabilidade das normas. O inciso 13 do artigo 2º da Lei 9784, como já sustentado pela Procuradoria da ANEL no parecer 169, determina que a norma administrativa deve ser interpretada de forma que melhor garanta o atendimento à finalidade pública que se dirige, sendo vedada unicamente a aplicação retroativa de nova interpretação. Dessa maneira, não só pode, como até mesmo deve, a agência evoluir na aplicação de normas administrativas, sempre em busca do melhor atendimento ao interesse público. E a nova interpretação não pode, entretanto, ser aplicada retroativamente, ou seja, para alcançar casos já examinados e decididos definitivamente na esfera administrativa. Ocorre que, ao contrário do que implicitamente sustentado pela recorrente, não há nenhuma ilegalidade ou erro no despacho 1848-17, assim como não há nenhuma ilegalidade na alteração do entendimento administrativo, pois a nova interpretação mais rigorosa foi aplicada prospectivamente. Então, com efeito, verifica-se que do voto condutor do despacho hora recorrido, fundamentou o interferimento do pedido no entendimento de que a recorrente, ao solicitar a dilação do cronograma até 24 de fevereiro de 19 para as usinas, que deveria estar em operação comercial desde 16 de outubro de 15, implicando, pois, atraso de três anos, quatro meses e uma semana, ou 1.227 dias, sem a demonstração de causas excludentes de sua responsabilidade, sem possibilidade de início de obras em curto prazo, na verdade, provoca situação indesejável para o setor elétrico, configurando uma espécie de reserva de mercado para potencial hidráulico. Destaca-se que, como apontado pelo SFG na nota técnica de 18 de maio de 17, a recorrente dispunha, desde 13 de outubro de 2010, licença de instalação. A primeira, que foi válida, a 12, válida até 13 de outubro de 16, mas, como afirmado pela recorrente, teve que priorizar outros projetos. Então, percebe-se que a recorrente, mesmo de posta ali, preferiu, por razões empresariais próprias, priorizar outros projetos. Entende-se, portanto, que, com base nos fundamentos apresentados pelo próprio voto condutor do despacho 1848, acertada a decisão de indeferir a alteração do cronograma e determinar a instalação do processo tendente a executar a garantia de fiel cumprimento à usina. Deve-se, entretanto, senhores diretores, observar que, conforme apontado pelo SFG no memorando 30 de 2018, o órgão ambiental responsável não estaria autorizado a emitir novas licenças para a PCH painel até que seja finalizado o estudo ambiental integrado exigido pelo termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Estado e o órgão ambiental. E do memorando 30, transcreve-se o seguinte excerto. Isso aqui é um fato relevante, que ressalta-se que o agente formou seu coordenador do estudo integrado da bacia hidrográfica do Rio, lava tudo, o que reflete a importância da sua atuação nesses estudos. E cumpre registrar que, conforme relatado nas notas técnicas citadas, a PCH painel foi incluída em um conjunto de 24 usinas que se encontram em situação de baixa viabilidade para as quais não foi possível identificar um comportamento negligente do agente. Então, avalia-se que a recomendação da SFG de continuar avaliando a implantação da PCH painel no programa de gestão de outorga é correta e tem sentido equivalente ao de determinar a instauração de processo punitivo tendente a revogar a outorga. É que, assim com a avaliação do programa de gestão de outorga, a simples instauração do processo tendente a revogar a autorização não significa que o ato administrativo será necessário e compulsoriamente revogado. Então, com apoio nessa fundamentação e no disposto do processo 48.500.000711.2007.10, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela painel energético em face do despacho 1848 e no mérito da aliparcial provimento para indeferir o pedido para alterar o cronograma e determinar a SCG que monitora a implantação da PCH painel no âmbito do programa de gestão de outorga pelo prazo de 18 meses dentro do qual a interessada deverá obter a licença de instalação determinar a SFG que instaura imediato processo punitivo tendente a revogar a outorga da PCH painel caso seja constatada inviabilidade do empreendimento ou prazo fixado no item B e cancelar as determinações contidas no despacho 1848 de 27 de junho de 17 ao voto em discussão em votação voto com o relator acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretora então decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela painel energética SEAR em face do despacho 1848 de 27 de junho de 2017 e no mérito dali parcial provimento para a indeferir o pedido para alterar o cronograma de implantação da PCH painel b determinar a SCG que monitore a implantação da PCH painel no âmbito do programa de gestão das outorgas pelo prazo de até 18 meses dentro do qual a interessada deverá obter a licença de instalação iniciar as obras e determinar a SFG que instaure imediatamente processo punitivo tendente a revogar a autorização da PCH painel caso seja constatada a inviabilidade do empreendimento ou o prazo fixado no item B respire sem o início das obras e por último de cancelar as determinações contidas no despacho 1848 de 2017 bem então esse era o último item da nossa pauta da quarta reunião pública da diretoria portanto declaro encerrada essa quarta reunião pública uma boa tarde para todos